Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! No Tech Games de volta! Então gurizada, antes de começar esse vídeo já peço para vocês deixarem o gostei e comentem aqui abaixo sobre o que eu vou falar nesse vídeo Então gurizada, quero dar essa notícia para vocês aí que é sobre o FIFA 17 Vocês sabem que eu não trago muita coisa sobre o FIFA 17 aqui no canal, mas eu vou começar a trazer com mais frequência E uma das notícias aí que me pegou de surpresa é a data de lançamento da demo do FIFA 17 Que vai ser dia 13 de setembro 13 de setembro, que data é essa? Isso mesmo, a data do lançamento de PES 2017 A EA vai lançar a demo no mesmo dia do lançamento do jogo completo do PES 2017 O que isso vai mudar? O que isso vai dificultar aqui no canal? Cara, a princípio nada Porque eu pretendo trazer aí vídeo do PES e do FIFA no mesmo dia Vou fazer live da demo do FIFA 17 Vou fazer live da gameplay completa do PES E vou trazer vídeos comentados também sobre a demo do FIFA Sobre o jogo completo do PES E depois eu trago mais vídeos aí comparando FIFA e PES Que vai ser meu primeiro contato aí com o FIFA 17 Porque eu não tive acesso à beta Então esse aviso aí foi pra vocês que estão ansiosos também pelo FIFA 17 Pra ver aí, pra testar a demo que vai estar disponível pra todas as plataformas a princípio Então peço que vocês deixem o gostei E não se esqueçam aí de se inscrever no canal também se vocês não estavam inscritos ainda E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital Que vai estar na descrição com ótimos preços O PES 2017 vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja É só vocês aí passarem lá no site Colocar o cupom e comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Que em breve estou lançando aí o vídeo do especial dos 20 mil inscritos Valeu, grisada Forte abraço Fui!